Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos discutir a questão ambiental, problemas ambientais, principais problemas ambientais, noção de impacto ambiental. Bom, para a gente começar o nosso papo então, a gente precisa partir da ideia daquilo que nós estamos chamando de impacto ambiental. Impacto ambiental é toda e qualquer alteração do meio ambiente, portanto, toda e qualquer alteração de ordem física, química ou biológica que cause algum tipo de dano a um ecossistema qualquer. Portanto, é importante você lembrar que os impactos, eles podem ser divididos basicamente de duas formas. O impacto que nós chamamos de grande monta, que é aquele que afeta significativamente um determinado ecossistema qualquer, exemplo, o desmatamento que avança pela floresta amazônica, ou eu posso considerar o impacto de pequena monta, que é aquele que não altera de maneira significativa, embora cause prejuízos ao meio ambiente. Eu posso pensar, por exemplo, numa área florestada, alguém ir lá e cortar 30 árvores. Isso será considerado um impacto ambiental de pequena monta, embora ele cause um dano à biodiversidade daquela localidade. Do outro lado, é preciso lembrar que eu posso falar em impacto ambiental global e local. O impacto ambiental global é aquele que atinge o planeta como um todo, e o exemplo disso é lá o agravamento do efeito estufa ou ainda o chamado buraco da camada de ozônio. Por um outro lado, o impacto local é aquele que tem o condão de atingir imediatamente uma dada localidade, embora nós saibamos que impactos locais, se somados, podem criar um grande impacto global. E nesse caso, como impacto local, eu tenho lá a contaminação do solo pelo uso de agroquímico, eu tenho o despejo de material industrial in natura, sem tratamento em córregos d'água, eu tenho a poluição que ocorre nos grandes centros urbanos brasileiros, eu posso pensar lá no desmatamento de pequena monta em área florestada, e por aí vai. Portanto, vamos colocar essa definição no quadro, para a gente partir para o entendimento da nossa questão. Beleza? Vem para cá. Então, entendendo aqui, no nosso quadro. Nós estamos falando, primeiro, a respeito de impacto ambiental. Vamos colocar aqui. Nós temos o chamado impacto ambiental. O impacto ambiental, nós vamos entender como toda e qualquer alteração no meio ambiente. Observe que essa alteração no meio ambiente, ela pode ser de ordem física, química ou biológica. E lembrando que ela também pode ter como causa, uma causa antrópica, ou seja, produzida pelo ser humano, por exemplo, como o desmatamento, como a queimada, o lançamento de dejetos, de lixo em córrego d'água sobre o solo, e por aí vai, mas eu também posso pensar numa causa natural. Imagine lá os incêndios naturais provocados pela queda de raios, ou ainda o desabamento de encostas provocada pelo excesso de chuvas. Eu posso ter o degelo de áreas de gelo permanente, eu posso ter curso de rio transbordando, e isso pode também causar impacto ambiental. Então, eu posso ter que impacto ambiental é toda e qualquer alteração no meio ambiente, que pode ocorrer por uma causa física, química ou biológica. Essa causa pode ser antrópica, ou seja, provocada pelo ser humano, ou uma causa natural. Eu posso ter um impacto ambiental de grande ou ainda de pequena monta. Lembrando aqui que monta significa tamanho, dimensão. Então, o impacto de grande monta é o desmatamento da Amazônia, o impacto de pequena monta é o lançamento de lixo nos córregos d'água pelas grandes cidades. E lembrando ainda que o impacto, ele pode ser um impacto global, se ele atingir o planeta como um todo, independente de quem seja o causador, e eu posso ter um impacto local, que atinja apenas uma dada localidade. Exemplo lá de impacto global, o agravamento do efeito estufa, e ainda o buraco da camada de ozônio, como impacto local, eu posso ter lá, por exemplo, a ilha de calor, a inversão térmica, o desmatamento apenas em dada localidade, a poluição atmosférica, visual, sonora e por aí vai. Lembrando sempre que o somatório dos impactos locais podem causar um grande impacto global. Tudo bem? Bom, se a gente já entendeu então quais são os impactos ambientais, a gente pode ir lá para o nosso material, fazer uma revisão e já avançarmos no nosso conteúdo. Está bacana? Então vem comigo, pessoal. Vamos só apagar o nosso quadro aqui, para a gente conseguir visualizar lá a nossa revisão. Então, pessoal, o que nós temos? Nós temos o seguinte, nós temos um conceito lá de problema ambiental. Nós vamos dizer que problema ambiental deve ser entendido como um desequilíbrio provocado por um trauma, por um choque, por um trauma ecológico causado aí durante um impacto ambiental, que pode ter a sua ação no homem, portanto, de causa antrópica, mas também pode ser de causa natural. Exemplo lá, a explosão de um vulcão, o choque de um meteoro, raio provocando incêndio, transbordamento, desabamento de encostas, e por aí vai. Observe lá o que diz a resolução do CONAMA. O CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. O CONAMA diz assim para a gente, considera impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causadas por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente afetam. Primeiro, a saúde, a segurança e o bem-estar da própria população humana, as atividades sociais e econômicas, a biota, que é o conjunto de seres vivos de uma dada localidade, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, e a qualidade dos recursos ambientais. É isso que nós estamos entendendo como impacto ambiental. Causa antrópica, causa natural. Grande monta, pequena monta. Impacto global, impacto local. E aí vem a questão, professor, quais são os principais tipos de impactos ambientais ou problemas ambientais? Nós temos lá a poluição do ar, do solo visual, das águas e sonora. Eu posso falar de resíduo sólido, como lixo urbano, esgotamento sanitário lançado in natura, em cursos d'água ou sobre o solo, enchente, processo de erosão, que pode ser terrestre ou marinha, inversão térmica, ilha de calor e chuva ácida. Bom, se é assim, nós precisamos, então, agora, entender cada um desses tipos de poluições que ocorrem no nosso país. Estão apagando aqui. Vamos lá tentar entender cada um deles. Pessoal, estamos puxando aqui o nosso quadro em branco. Primeiro, nós vamos falar lá da poluição do ar. Por que ocorre a poluição do ar, pessoal? Primeiro, lá, pela queima de combustíveis fósseis. Opa, corrigindo aqui. Queima de combustíveis fósseis. Quais são os combustíveis fósseis, professor? O carvão mineral, o gás natural, o gás natural, o petróleo, e o gás e o óleo do xisto. Então, o que eu tenho? Todas as vezes que eu tenho a queima de combustíveis fósseis, carvão mineral, gás natural, petróleo e seus derivados, e o xisto, eu lanço poderosos poluentes na nossa atmosfera. Dentre eles, o mais abundante, que é o dióxido de carbono. Mas eu tenho outros, como o óxido nitroso, o gás metano, o clorofluor carbono, e por aí vai, que vai poluindo a nossa atmosfera. Outra questão é a atividade industrial. Essa atividade industrial joga grande quantidade de poluentes na nossa atmosfera. Dentre eles, os quatro principais que nós acabamos de falar, o dióxido de carbono, o óxido nitroso, o gás metano, e o clorofluor carbono. Então, vamos colocá-los aqui. Nós temos o famoso CO2, o dióxido de carbono, mas poderíamos falar ainda do metano, do óxido nitroso, só para ficarmos nos principais, tá, pessoal? E o chamado CFC, que é o clorofluor carbono, que além de destruir a camada de ozônio, agrava o efeito estufa. Então, eu tenho uma atividade industrial, uma queima de combustível fóssil, e eu tenho a prática das queimadas. Então, essas são as três principais fontes de poluição do ar no nosso planeta. E aí, a grande questão é, professor, o ar extremamente poluído está relacionado a quê? Está relacionado ao agravamento ou ao surgimento de doenças do aparato respiratório, mas também relacionado à visão, sobretudo nos grandes centros urbanos ou áreas altamente industrializadas. Só para você entender, hoje a Organização Mundial da Saúde, ela prevê que a quantidade de partículas de poluição por centímetro cúbico deve ser muito inferior a 100 partículas por centímetro cúbico. Uma área como o Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, que é um dos canais de ligação até o centro da cidade do Rio de Janeiro, nós temos mais de 280 partes de poluição por centímetro cúbico. Três vezes aquilo que a OMS considera como seria o máximo tolerável. Então, a poluição, ela está relacionada a uma perda muito significativa da qualidade de vida dos indivíduos. mas ela está relacionada também ao agravamento do efeito estufa e à ilha de calor. Então, vamos botar isso na tela aqui para você. Quando nós falamos da poluição do ar, é preciso que você tenha compreensão de que isso está relacionado com o quê? Quais são as consequências dessa poluição? A primeira consequência é o chamado agravamento do efeito estufa. Vamos lembrar rapidamente, pessoal. O que é o efeito estufa? É o processo natural de retenção de calor pela atmosfera do nosso planeta. Então, os raios solares vêm em direção ao nosso planeta. 25% desses raios solares batem na nossa atmosfera e vão em direção ao espaço. Portanto, o efeito é zero. 75% desses raios solares passam pela nossa atmosfera, quantidade de gases que envolvem o nosso planeta. Só que esses gases não têm densidade suficiente para refletir calor. Resultado, apenas 5% do aquecimento do ar atmosférico é causado pela passagem dos raios solares. Mas daí, esses raios solares chegam à hidrosfera, todas as fontes de água do planeta, e chegam à crosta terrestre. Resultado é que nós temos a liberação de energia na forma de calor. Num processo normal, a maioria desse calor é retido pela nossa atmosfera. Nós chamamos isso de efeito estufa, também conhecido como efeito tampão. E considerado de maneira isolada, esse efeito é benéfico e necessário, porque ele garante o equilíbrio térmico do planeta. Então, se todo o calor gerado durante o dia fosse para o espaço durante a noite, a chamada amplitude térmica diária, que é a diferença entre a maior e a menor temperatura observada durante o dia, seria muito grande. Eu teria um dia, por exemplo, com uma temperatura de 28 graus e durante a noite menos 15. Simplesmente, não haveria vida no nosso planeta tal qual nós conhecemos, porque as espécies animais e vegetais não conseguem se adaptar a uma amplitude térmica dessa magnitude num único dia. Então, o processo de retenção de calor, ele é um processo considerado isoladamente, nós vamos dizer em ciência em si, benéfico e necessário. O problema é que a queima de combustíveis fósseis, a prática de queimada poluente industrial, vai acumulando uma capa de poluição em cima do nosso planeta, com o que faz com que haja mais retenção de calor. portanto, agravando o efeito estufa. Se eu tenho um agravamento do efeito estufa, a temperatura média global começa a subir. E aí começam as consequências. Degelo de calota polar, elevação do nível dos oceanos, alteração de corrente marinha, alteração de massa de ar, fenômenos climáticos extremos, como furacões, tufões, tornados, tempestades duplicais, secas em algumas localidades, perda de biodiversidade, e por aí vai. Então, o primeiro grande problema da contaminação do ar é o agravamento do efeito estufa. Mas nós temos um segundo grande problema, que é o fenômeno relacionado quando eu tenho a inversão térmica. nós temos um outro problema, que é a ilha de calor. Nós temos um quarto problema, que são danos ao aparelho respiratório e ocular. Observe, pessoal, que o agravamento do efeito estufa é causado pelo acúmulo de poluição que acaba retendo mais calor no nosso planeta e a temperatura média global começa a subir. A gente vai analisar na nossa aula de hoje ainda a inversão térmica e a gente vai ver que ela em si não é um problema. O problema da inversão é quando nós estamos numa área poluída e nós vamos ver também a ilha de calor, que é o aumento da temperatura média local, numa dada localidade. Também veremos mais tarde. Mas um outro dano causado pela poluição atmosférica são os danos ao aparelho respiratório. Tanto que a gente vai poder observar que os dois grupos de idades abre aspas mais frágeis são aqueles que mais sofrem no período em que chove pouco, quando, por exemplo, a chuva não dispersa os poluentes do ar, que são os idosos, tudo bem, e as crianças. Notadamente esses dois grupos sofrem mais no seu aparelho respiratório causado pela poluição. e nós já temos oftalmologistas ressaltando danos da poluição causado ao sistema ocular, a nossa visão causada. Por último, nós temos lá o dano ao sistema ocular. Oftalmologistas vêm chamando atenção que muitas vezes nós temos danos causados ou agravados no sistema de visão provocados pelo excesso de poluição em determinadas áreas. Então observe que nós temos uma série de problemas relacionados com a poluição atmosférica ou simplesmente com a poluição do ar. Vamos ver então um outro tipo de poluição que é a poluição visual. Então vamos apagar aqui. Nós temos um outro tipo de poluição que vem preocupando o mundo inteiro e algumas cidades já vêm tomando medidas contra isso que é a poluição visual. A poluição visual é basicamente caracterizada pelo excesso de informações visuais que os grandes centros urbanos sobretudo passam a ofertar nas grandes cidades. Então essa poluição visual ela é marcada por banners é marcado por busdor é marcado por outdoor placas faixas letreiros luminosos etc. Então a poluição visual ela pode parecer algo menor mas não é é um fenômeno que já vem sendo estudado já há algum tempo por médicos por neurologistas psicólogos neurocientistas mas também por engenheiros de tráfego ordenamento urbano e por aí vai porque nas grandes cidades você começa a ter um excesso de informação visual então a presença de banners em todos os lugares propaganda de loja localização de propaganda em poste travessas prédios busdor outdoor em larga escala placas normalmente com luzes sinalizando o tempo inteiro faixa letreiros luminosos enfim tudo aquilo que acaba chamando atenção para o indivíduo para uma mensagem para um produto para uma loja para uma informação qualquer o problema é que isso aqui está relacionado a uma série de consequências urbanas primeiro está relacionado ao aumento do estresse ao aumento da irritabilidade ao aumento de dores crônicas e a mais relatada é a dor de cabeça isso aqui está relacionado ao aumento da desatenção no trânsito está relacionado ao aumento do número de acidentes só para citarmos aqui alguns dos aspectos relacionados a essa poluição visual tanto que uma parte das metrópoles brasileiras como o Rio de Janeiro e São Paulo impuseram uma legislação chamada cidade limpa que é exatamente para limitar para disciplinar a forma com que banner bus door outdoor placa faixa letreiro luminoso pode ou não ser utilizada para informar ou para chamar atenção do consumidor nas grandes avenidas cidades e ruas espalhadas pelo Brasil inteiro isso porque esse tipo de poluição está relacionada ao aumento do estresse da irritabilidade dores crônicas sobretudo a dor de cabeça ao aumento da desatenção no trânsito e portanto ao aumento do número de acidentes dentre outras consequências que provocam a perda da nossa qualidade de vida então isso é típico de um problema urbano que nós temos que combater precisamos falar da poluição sonora então vamos lá uma outra grande característica de centros urbanos muito populosos nós temos aqui então a poluição sonora essa poluição sonora gerada pelo que primeiro pelos veículos que transitam pela cidade pela buzina que muitas vezes se faz presente nos grandes centros urbanos eu tenho aqui obras da construção civil que também muitas vezes provoca barulhos intensos em determinadas localidades eu tenho a presença de aeroportos eu posso ter eventualmente atividades industriais que provoquem um nível elevado de ruídos eu posso ter propaganda é muito comum nos grandes centros às vezes você encontrar aquele cidadão com um megafone chamando atenção para um produto para uma loja para uma situação qualquer e isso vai provocando níveis elevados de poluição sonora veículo buzina o veículo aqui é para o próprio barulho do veículo veículo buzina obras da construção civil presença de aeroportos na área urbana atividade industrial propaganda são aqueles que mais causam ruídos e isso de novo tem um conjunto de consequências dentre eles lá nós já citamos aqueles o aumento das dores crônicas e aqui de novo a dor de cabeça é a que mais incomoda mas eu tenho o aumento da irritabilidade e isso está relacionado ao aumento do estresse isso aqui está relacionado a uma perda auditiva quando o cidadão é exposto continuamente a essa poluição isso tem sido observado em motoristas de coletivos como por exemplo ônibus mas também de policiais que controlam o trânsito ou agentes de trânsito vem sendo observado em motoristas de ambulância ou ainda aquelas pessoas que necessariamente passam uma grande quantidade de horas exposta a isso aqui como pedestre então o que que acontece você tem um aumento da dor crônica como dor de cabeça irritabilidade estresse e perda auditiva então é uma perda de qualidade de vida causada por um impacto ambiental de causa antrópica provocada portanto pelo homem bom eu já vi a poluição do ar eu já vi a poluição sonora eu já vi a poluição visual eu preciso falar agora da poluição das águas então vamos lá vamos colocar aqui um outro grande problema pessoal é a poluição das águas e quando nós falamos de águas é muito importante que você tenha clareza que a maioria das pessoas pensa lá na água de superfície como por exemplo os oceanos os mares ou ainda lago lagoa rio igarapé e por aí vai mas eu tenho uma água que é a água subterrânea que é formada lá pelo lençol freático que são depósitos de água subterrânea e que também podem ser lembrando pessoal que nós só temos dois por cento de água doce no nosso planeta e que apenas um por cento dessa água é recuperável porque o outro um por cento estão nas geleiras então a grande questão é quais são os fatores dessa poluição primeiro é o despejo do esgotamento sanitário é o esgoto sanitário in natura o que que significa um esgotamento sanitário in natura é aquele que não tem tratamento eu faço lá a coleta que é a retirada do esgotamento sanitário e jogo ele num córrego d'água qualquer ou simplesmente em cima do solo e ele vai se infiltrando até contaminar o lençol freático todas as vezes que eu tenho esgotamento sanitário in natura jogado no meio ambiente eu tenho contaminação de fontes de água repito rio lago lagoa igarapé riacho oceano mas também o lençol freático eu tenho um outro elemento que é o despejo industrial o despejo industrial de novo sem tratamento muitas vezes o setor industrial produz determinados itens que contém produtos químicos como por exemplo a indústria de tingimento de tecidos ou ainda que utiliza restos de animais que são descartados como vísceras de aves ou por exemplo como fezes de porcos nós temos ainda despejo industrial de material químico ou biológico na natureza que causa grande poluição de águas um outro elemento aí são os agroquímicos quando falamos de agroquímicos nós estamos falando de dois tipos os chamados defensivos agrícolas mais conhecidos como agrotóxicos e os fertilizantes artificiais então qual é o problema é que quando eu utilizo uma quantidade gigantesca de defensivo agrícola parte disso vai para os cursos d'água penetra no solo vai contaminar lençol freático quando eu utilizo fertilizante artificial o NPK nitrogênio potássio e fósforo parte disso elevado pelo vento ou pela água da chuva e aí vai parar em curso d'água no curso d'água ele hiperfertiliza a água permitindo então o desenvolvimento anômalo da bactéria aeróbia que consome o oxigênio da água matando a biodiversidade aquática daquela localidade é um processo que nós chamamos de eutrofização então nós temos um problema grave aqui causado pelo esgotamento sanitário e natura pelo despejo industrial e pelo uso de agroquímicos mas temos outro que é a questão do lixo urbano o lixo urbano sobretudo quando na presença de lixões que são simplesmente grandes acúmulos de lixo esse lixo orgânico ele entra em decomposição e ele produz um líquido marrom esverdeado chamado de chorume esse chorume ele contamina o solo contamina o lençol freático contamina as fontes de água do redor esgotamento sanitário despejo industrial agroquímico e lixo urbano são os principais componentes da poluição das águas bacana vamos para a revisão vem para cá vamos apagar aqui para a gente entender isso que nós estamos falando então pessoal o que nós temos lá os problemas ambientais urbanos são causados primeiro pela própria industrialização pelo capitalismo e pela globalização que gera um padrão de consumo que vai para muito além das nossas necessidades diárias a própria urbanização com o crescimento desordenado dos grandes centros urbanos o aumento populacional nós já somos sete bilhões de habitantes no nosso planeta e a ineficácia de uma política de educação ambiental tudo isso gera níveis elevados de poluição poluição deriva do latim de pulere que significa manchar ou sujar a poluição atmosférica nós vimos ainda há pouco caracteriza-se basicamente pela presença de gases tóxicos e partículas sólidas no ar a sua causa está relacionado a queima de combustível fóssil como carvão mineral derivados de petróleo e também da poluição emitida pelo setor industrial observe então que essa poluição atmosférica ela gera uma série de consequências quais são elas as indústrias e os automóveis lançam grande quantidade de óxido de carbono gás metano óxido nitroso poluentes industriais como cloro flúor carbono que acaba agravando o efeito estufa o aquecimento global causando graves problemas de doenças respiratórias notadamente em grupos mais sensíveis da população como idosos e crianças bronquite rinite alérgica alergia asma de milhares de pessoas espalhadas pelo mundo e outros problemas como irritação da pele lacrimação exagerada infecção nos olhos ardência da mucosa da garganta processo inflamatório no sistema circulatório são outros tipos de doenças causadas basicamente pela poluição do ar pela nossa poluição atmosférica falamos também de poluição do solo a poluição do solo é a poluição da camada mais externa do nosso planeta e ela ocorre basicamente a um conjunto de elementos que também contaminam as águas como por exemplo o lançamento de esgotamento sanitário in natura o lixo urbano não tratado poluentes industriais uso intensivo e indiscriminado de agroquímico então aquilo que polui o solo também muitas vezes polui a água então eu tenho lá a poluição do solo ou seja da camada superficial da crosta terrestre que ocorre de malefícios diretos e indiretos causados pela desordenada exploração e ocupação do meio ambiente depositando no solo químicos estranhos e prejudiciais as formas de vida microbiológica e a colaboração em relação às interações ecológicas regulares causas da poluição acúmulo de lixo embalagem plástica papel e metal produto químico fertilizante pesticida herbicida e por aí vai o agrotóxico é um outro elemento chave e quando esse agrotóxico é pulverizado pela aviação é pior porque primeiro porque parte desse agrotóxico é levado pelo vento então ele vai atingir o solo vai atingir as fontes de água e vai atingir a biota que é o conjunto de seres vivos no entorno dessa plantação mas quando lançado em larga escala numa mesma área eu acabo contaminando o alimento e contaminando o solo e na infiltração desse agroquímico no solo provocado pela queda da água da chuva eu contamino as fontes de água e o lençol freático o depósito de água subterrânea consequência uma das principais consequências é o empobrecimento do solo a infertilização do solo para a plantação e a contaminação da água a terra se torna improdutiva e não se tem como cultivar nenhum outro tipo de plantio naquela área eu peguei uma foto para você de poluição do solo pelo uso de agroquímico que mostra de maneira clara uma terra arrasada no entorno dá-se o nome de poluição visual que foi uma outra que nós vimos aqui ao excesso de elemento ligado a comunicação visual cartaz anúncio propaganda banner totem placa notadamente os luminosos dispostos em ambientes urbanos e nos grandes centros comerciais isso aqui fica muito claro o excesso de informação visual e esse excesso de informação visual está ligado à perda de identidade e de característica das cidades compromete a segurança dos cidadãos ao prejudicar a sinalização de trânsito tira a concentração do pedestre e motorista contribuindo para o aumento de acidente e compromete a saúde da população na medida em que afeta a qualidade de vida das pessoas uma outra que nós citamos foi a poluição das águas lixo urbano poluente industrial uso de agroquímico esgotamento sanitário in natura lançamento de detrito nas águas dos rios oceanos e a contaminação de lençol freático por componente orgânico oriundo do chorume do lixo de cemitério poluição de água pelo vinhoto decorrente da fabricação do açúcar e do etanol vazamento de tanque de armazenamento subterrâneo como por exemplo de gasolina agrotóxico fertilizante rejeito e aterro industrial principalmente o esgoto isso contamina rio lago oceano lençol freático e por aí vai e aqui uma foto de um rio passando por São Paulo Rio Tietê completamente poluído pelo lançamento obviamente de poluentes industriais lixo urbano esgotamento sanitário in natura e por aí vai as consequências são graves cerca de 3 bilhões de habitantes no nosso planeta estão vivendo sem o mínimo de condições sanitárias adequadas lembrando que nós temos ainda a insegurança hídrica que é quando as pessoas não têm água em quantidade suficiente para higiene pessoal para fabricar os alimentos ou para beber que é essencial à vida humana um milhão não tem acesso a água potável resultado uma série de doenças advindas ou agravadas pelo consumo de água poluída em virtude desses graves problemas espalham-se doenças como diarreia esquitossomose hepatite febre tifoide que marcam 5 milhões de seres humanos por ano um número maior de doentes sobrecarregam os precários sistemas de saúde dos países subdesenvolvidos falamos para você também da poluição sonora é o efeito provocado pela difusão do som em um tom demasiado alto sendo muito acima do tolerável pelos organismos vivos dependendo da sua intensidade causa danos irreversíveis aos seres humanos trânsito buzina atividade da construção civil aeroportos presença de ambulância carros de polícia enfim tudo isso vai se agravando para aumentar o nível de estresse de irritabilidade de acidente no trânsito de perda auditiva tudo isso algo que nós citamos lá surdez irritação das pessoas estresse alteração do sistema nervoso fadiga muitas vezes alucinação doença psíquica são alguns dos problemas que afetam a saúde da população bom nós queríamos agora trabalhar com você um assunto em específico que é a questão do lixo então vem para cá vamos entender essa questão um outro problema ambiental grave pessoal é a questão do lixo urbano quando nós falamos de lixo urbano nós dividimos esse lixo em duas categorias primeiro o lixo que nós chamamos de inorgânico que envolve lá o plástico metal borracha vidro etc e para esse aqui a saída não é outra senão a reciclagem e a reutilização no entanto pouca gente fala a respeito do lixo orgânico as pessoas pensam que por ser o lixo orgânico basicamente resto de alimentos que ele se decompõe na natureza de forma natural e que portanto não é motivo de preocupação é sim o lixo orgânico é basicamente resto de alimentos e esse resto de alimentos quando entra em decomposição exala dois efluentes dois poluentes graves que é o chorume um líquido marrom esverdeado que contamina o solo lençol freático obviamente a biota água de superfície e por aí vai e eu tenho ainda a produção do gás metano que é 20 vezes mais poluente do que o dióxido de carbono como agravante do efeito estufa e portanto o lixo orgânico é tão ou mais preocupante do que o inorgânico se no inorgânico a solução é aumentarmos a educação ambiental a coleta seletiva reciclagem e reutilização é